Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é pra você que às vezes chegou lá, seu cachorro, seu gato, né? E ele teve diarreia do nada, né? Não trocou a ração, não mudou o alimento, é sempre tudo o que ele mais come, não teve ninguém diferente na casa, não tem nenhuma bactéria, tá vacinado, a diarreia veio do nada. E muitas vezes ela não é do nada. Tem um detalhe extremamente simples, mas que eu só percebi ao longo do prazo, né? Atendendo muitos animais aí, que tem um detalhe aí que causa a diarreia do nada. Que é o quê? É você pegar o potinho e colocar esses agradinhos, que a gente costuma dar tanto pro gato quanto pro cachorro, né? Pode ser assim um sachê, né? Pode ser às vezes um franguinho, né? Alguma coisa nesse sentido, você coloca ali e a hora que você dá, como é muito gostoso, eles comem tudo, tudo, tudo. Você olha a vasilha, nada, limpinho. E aí você passa batido. Mais pra frente você vai lá, depois de umas duas, três horas, seja lá que tempo for, coloca ali ou a ração seca, ou de novo você vai colocar mais um molhadinho ali, porque você não tá vendo nada. Só que o que acontece? Essas, esses sachê, né, ou frango, isso é pura proteína. A proteína é um meio de cultura pra bactéria. Ah, mas tá limpo, né? É coisa limpa, como é que a bactéria vai multiplicar ali? Porque um animal comeu, passou a saliva ali. A saliva dele é extremamente contaminada de bactéria. Então essas bactérias, em conjunto com isso que você não vê nada, tá limpinho, quase que invisível. Você não vai ver nem a bactéria, nem esse meio de cultura. Então em duas horas, gente, ainda mais se estiver quente, a bactéria se multiplica ali, der e rola e você não vê nada. Aí a hora que você coloca a comidinha limpinha de novo por cima, aquilo ali ele vai ingerir e isso vai dar uma gastroenterite. Às vezes até diarreia com sangue, né? Então dá uma incaldada, mas causa uma infecção intestinal ou gastrointestinal. Então não é do nada, ele ingeriu bactérias que às vezes foi essa uma das causas. Então gostou da dica? Repassa aí pro pessoal. É uma coisa bastante simples, mas tem que ser sempre lavado, não só com água, tá? Água e detergente. Então passo detergente, né? Sabão neutro, não sei o que vocês costumam limpar. Eu utilizo detergente, passo, deixo aqui uns minutinhos, igual se fosse lavar um prato pra gente, tá? E enxágua bem, toda vez que você der um conteúdo úmido. No caso da ração seca, se ficar uns farelinhos pequenininhos ali também, né? E aí no outro dia você vai dar, ó, profit, põe a ração por cima sem lavar o pote, por mais que o pote é dele mesmo, né? Vai causar também. Então tomem cuidado, detalhes simples que evita diarreias aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo.